A gente vai ao vivo agora com a Larissa Dourado, que está acompanhando uma operação que está sendo realizada neste momento pelas Polícias Civil e Rodoviária Federal. Larissa, é com você, querida. Exato, Manoela. Nós vamos começar agora a coletiva de imprensa com os nossos colegas aqui da imprensa e trazer mais detalhes com a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Civil através a respeito da operação Falsa Recuperação, que investiga o crime de extorsão, corrupção de menores e associação criminosa em nove estados e também no Distrito Federal. Uma operação que começou há mais de um ano através do serviço de inteligência da PRF e houve integração das polícias para a gente trazer então essas informações. Lembrando que até o momento três pessoas foram presas, dois homens e também uma mulher presa. Um menor foi trazido, aliás, aqui para a DECAR, para poder ser ali prestado esses esclarecimentos. Vamos conversar então agora ao vivo com o superintendente aqui da Polícia Rodoviária Federal para trazer informações. Tiago Queiroz, vamos lá. Bem, a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho de muita união, muito êxito com a DECAR. E todos os veículos, caminhões, cargas que são roubados na rodovia geram uma ocorrência que é repassada para a Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal percebeu que após praticamente extinguir o roubo de carga nas rodovias federais em Goiás, os criminosos adotavam um outro modo de extorsão, um outro modo de retirar o patrimônio dessas pessoas, que é por meio da extorsão para devolver esses veículos que eram roubados. A gente viu que tinha ligações telefônicas que eles faziam para as vítimas para poder tentar pegar esse dinheiro, né? Exatamente. Depois de mais ou menos um ano de investigação, a PRF, o Serviço de Inteligência da PRF, em parceria com a DECAR, verificou, descobriu várias pessoas que faziam contatos, ligações para as pessoas vítimas do roubo de carga, para tentar ali extorquir essas pessoas. Que tipo de veículos eram esses? Eram ali caminhões, carros pequenos, carros de passeio ou envolvia todos os tipos? Todos os tipos de veículos, caminhões, veículos de grande carga, veículos pequenos, inclusive próprias cargas, né? A última ação que deflagrou a operação em curso foi uma carga avaliada em R$ 600 mil. Certo, vamos conversar agora ao vivo com a da Alessandra Dias. Delegada, conta pra gente como é que foi feita essa operação integrada com a PRF e o que foi apurado até o momento. Bom dia a todos. Bom, a DECAR e a PRF, juntas nesse acordo de cooperação que o Estado já tem há um bom tempo e agora firmou-se há praticamente um mês, normatizando esse termo de cooperação, nós descobrimos que os veículos que eram tanto de carga, caminhão, como veículos de passeio que eram furtados ou roubados, essa associação criminosa conseguia essa informação desse roubo, desse furto, né? Se passava como agente de segurança. Ou um policial militar, um policial civil, um policial rodoviário federal ou até mesmo um policial federal conseguia esses dados e entrava em contato com essa vítima. A vítima ali já fragilizada e muitas vezes sem o seguro daquele bem, sem o seguro daquele carro, né? Ele oferecia esse bem de volta pra essa vítima, sob a condição dessa vítima pagar a ele. 15 mil, 20 mil, 50 mil, 70 mil, né? Tem vários áudios aí e ele fez várias vítimas em vários estados da federação, dentre eles o Distrito Federal. Ele era um menor envolvido, né? Qual foi a participação ali desse menor? O que ele fazia? Sim, esse menor, ele era o responsável por organizar as contas que eram depositadas, as quantias recebidas, né? Depositadas pelas vítimas. Então, ele era o responsável, tanto por angariar outras contas para que fossem depositados esse dinheiro, como também para gerenciar. Ele sacava e entregava pra quem ali de direito dentro da associação. Delegada, e a gente acompanha também a respeito dessa outra prisão. Essas pessoas, elas seriam então os chefes, os cabeças dessa quadrilha que estava aí coordenando o crime em nove estados no Distrito Federal também? Sim, as diligências ainda continuam, nós estamos com a PRF e com a Polícia Civil através da DECAR, nas ruas ainda, através de mais um integrante, né? Que para realmente fechar esse grupo, essa associação criminosa. Pode ser que durante o desenrolar dessa diligência, nós conseguimos prender mais pessoas ainda, porque foram várias vítimas em vários estados, várias vítimas identificadas, num prejuízo, assim, incalculável para a vítima, né? Porque a vítima, ela já estava ali vitimada pelo furto ou roubo do seu veículo ou da sua carga. E, novamente, ela era vítima de novo dessa associação. E é importante, então, também, referir para as vítimas, né? A gente está ao vivo na Tata Record, para falar, para denunciar. Porque muitas pessoas ficam com medo, às vezes, até mesmo desses criminosos irem até os seus endereços, já que elas tinham ali endereço completo, né? Número dos veículos, né? Todos esses dados importantes dessas vítimas. Exatamente. Essa associação tinha todos os dados, não só do veículo, como da vítima, aonde o veículo tinha sido furtado ou roubado, né? Então, é muito importante que a vítima procure a Polícia Civil e faça o registro daquele fato, para que aí a gente possa começar as investigações e, então, chegar à autoria do crime. Doutora, para a gente poder fechar, tem até um menor que foi conduzido, né? Qual é o papel desse menor nessa parte? Bom, a gente está acompanhando, então, Manoela, a coletiva de imprensa aqui com a delegada, né? Também a respeito à delegada Alessandra Dias, também à Polícia Rodoviária Federal, através do Tiago Queiroz, né? Que é o superintendente executivo da PRF. A gente trazendo, então, as informações. Até o momento, três pessoas foram presas, dois homens e uma mulher. Um menor foi intimado para poder prestar esses esclarecimentos, como a delegada explicou. Ele seria responsável pela parte financeira desses crimes que eram executados por essa quadrilha. Outra pessoa, que seria um homem, também pode chegar a qualquer momento aqui na DECARP, onde está acontecendo essa recepção dos criminosos e também o desdobramento dessa operação. Então, a polícia vai continuar agora com o inquérito, vai continuar, então, com as investigações para chegar a outras pessoas e, como a delegada bem disse, é importante, se você foi vítima, não só aqui em Goiás, mas em outros estados da federação, região centro-oeste, sul e sudeste, onde eles atuavam, é importante que você procure a polícia da sua região e denuncie. Não tenha medo, porque a polícia já está, então, com as informações completas para poderem chegar a demais criminosos referente a esses golpes que eram aplicados, essas extorsões que eram feitas a respeito nesses estados brasileiros. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. Então, ao vivo, direto da DECARP, qualquer novidade, a Larissa, que está acompanhando toda a coletiva, toda a movimentação, vai trazer para a gente aqui na tela da Record Goiás.